Bom, depois da exposição dos candidatos a vereador nesta terça-feira, hoje vai ser a vez de conhecermos as propostas dos postulantes ao cargo de prefeito da capital durante o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Mas o que será que os seis nomes que disputam o executivo de Cuiabá devem mostrar nessa primeira aparição? Os detalhes na reportagem. Os seis candidatos à prefeitura da capital devem usar o primeiro programa para apresentar o perfil para a população, como por exemplo quem são, de onde vieram e por fim algumas propostas. O primeiro candidato a estampar a tela da TV é o tucano Guilherme Maluf, em seguida Adolf Grassi do PPL, Lúdio Cabral do PT, Mauro Mendes do PSB, Carlos Brito do PSD e o procurador Mauro do PSOL. Quanto ao estilo adotado por eles, Guilherme Maluf e o petista Lúdio Cabral devem destacar a profissão de médico que ambos exercem, assimilando a experiência profissional com propostas para a administração pública focada na saúde. O empresário Mauro Mendes do PSB provavelmente vai direcionar o tempo na mídia para relatar a experiência empresarial que vivenciou durante quatro anos que esteve à frente da Federação das Indústrias no estado de Mato Grosso. Carlos Brito do PSD deve contar a trajetória de vida que começa no movimento comunitário e vai até os cargos de vereador, deputado e secretário de estado e do município. O procurador Mauro do PSOL defende que os cargos públicos devem ser preenchidos por concursados. Já Adolf Grassi do PPL segue uma linha sindicalista. Apesar da expectativa dos candidatos com o início da propaganda eleitoral gratuita, ainda há resistência de grande parte da população em assistir ou ouvir as propostas. O palanque eletrônico da propaganda eleitoral gratuita é um dos momentos em que os eleitores podem conhecer melhor as propostas dos candidatos que vão assumir a administração pública da sua cidade. Mas afinal, o que a população quer saber dos concorrentes? Propostas boas para a saúde. Acho que a saúde está precisando de propostas, né? Os candidatos fazeram a proposta e cumprir. Porque a maior parte faz e não cumpre nada. Não cumpre nada. Agora vamos falar e cumprir o que promete. Porque se você cumprir é uma dívida que você tem com a população. Nas rádios as propagandas serão vinculadas das 6h às 6h30 e das 11h às 11h30. Já as emissoras de TV transmitirão a partir do meio-dia e às 8h30 da noite. A transmissão só vai terminar em 4 de outubro.